Hoje é dia 68, deixa eu colocar um pouquinho a voz aqui maior, um pouco tá baixinha. Então, hoje é o dia 68, vocês veem que eu tô aqui maquiada, ainda não soltei o cabelo, que daqui a pouco eu vou soltar, porque eu tô indo num casamento. Então, quando a gente tem uma comemoração, sempre é um desafio pra gente superar esse desafio. A gente tem que estar observando, se auto-observando, fazendo melhores escolhas, comprovando naquilo que tem na festa, o que realmente eu posso comer. E eu vou ter que comprovar, por exemplo, o bolo da noiva, eu não vou poder comer, né? Porque tem açúcar, com certeza que tem açúcar, por muito que digam que não, que podem ter colocado produtos naturais, mas por regra geral, leva açúcar. É claro que outros alimentos também, mas a gente já sabe que alimentos não se colocam nunca açúcar e vai ser fácil escolher. Então, entre tudo que tiver no casamento, amanhã é que eu vou contar pra você como é que foi a minha decisão, o que é que eu escolhi comer e o que é que realmente, se foi fácil, se não foi, se eu vendo outras pessoas comendo, se me deu vontade, que com certeza vai dar, né? Mas, como eu estou no propósito dos 100 dias sem açúcar, eu vou me comportar e vou escolher da melhor forma possível, dentro do que cabe. É claro que sempre sem açúcar. A minha escolha vai ser sem açúcar, tá? Já que eu estou no projeto de 100 dias sem açúcar, eu vou cumprir e não por ter um casamento que eu vou agora quebrar esse desafio que eu tenho dos 100 dias, tá bom? Então, amanhã é que eu vou poder passar um pouquinho mais de informação de como é que foi esse desafio do dia de hoje para mim, tá? Então, amanhã a gente se vê e eu te trago a informação de como é que eu me comportei. Beijo e até amanhã.